Olá gente, sejam todos bem-vindos ao canal, vamos falar aqui com a amiga aqui Luiz, ele vai falar um pouco aqui do Celta aqui do Classic E aí Luiz, bom dia, tudo bom? Esse é um Celta 2008 com ar-condicionado e banco de couro, novo, zero, carro bom, novinho E tem o Classic, é um Classic 2007 com direção hidráulica, novo também, bom de rodada, quem anda é ele Tem um contato? Deixa eu pegar aqui, viu? Deixa eu pegar Tá doido, entrei no errado É, DDD 81, 99, 45, 48, 79, chama a Jardá Veículos Vamos mostrar aqui, gente, deixa eu mostrar aqui, vou mostrar aqui o Celta Celta é banco de couro, é? Banco de couro e direção, direção não, ar-condicionado Banco de couro e ar-condicionado Os bancos estão todos inteiros Celta tinha duas portas, tranquilo Banco de couro, qual é a pedida aí desse? A pedida a gente faz por 15,800 15? 15,800, mas dá pra dar uma choradinha no preço 15,800 aí a pedida Vamos aqui pro Classic, vou mostrar aqui dentro Como tá 2007 2007 Os bancos inteiros Recompeta esse Classic? Só direção É só direção, Classic Qual é a pedida aí do Classic? A pedida da Fala é por 15,500 15,500 aí, ó Só direção, né? Então é isso aí Deseja acrescentar algo mais? Só isso mesmo? Só isso mesmo Ok Valeu, obrigado, até mais Até um próximo vídeo Valeu